Estamos de volta 307 Ploc Ploc Ecerato Vapo Vapo Aqui dentro do meu quarto Cê só ouve duas batidas Ploc Ploc Vapo Vapo Dentro da tua periquita 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 307 Ploc Ploc Ecerato Vapo Vapo Eu digo, os bonitinhos Tão virando um viadinho Pó Vai, oi bonitinho Oi bonitinho Oi bonitinho Ainda bem que eu tenho cara de bandido Oi bonitinho Vai, oi bonitinho Vai, oi bonitinho 307 Ploc Ploc Teu presente de Deus Tá aqui na botinha Será tu Vapo Vapo Onde a tua fiel se perde Apoio MR Design André Filmes e Graxa Suspen House 307 Ploc Ploc Ecerato Vapo Vapo Volume 2 DJ Gotafio A vibe que contagia a galera 307 Ploc Ploc Ecerato Vapo Vapo Volume 2 Dois cliques no 22Vip Tá de 10 a 0 nas presenças VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vila do meu filme Hoje ela tá no toque As recalcadas já ficam em choque Pras inimigas soltou no bigode Se vir toda a fava é sacado revado Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda espinada Já conquistou o vilão Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Eta mulher turbinada Faz equipada que carro de som Moleca de bota, sorriso perfeito Persino nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Karoli, Negeira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira mais cobiçada De morena, rosa, sandália Dá pra na carteira de couro Ouro no Pessoa, unha francesa E aí bem maquiada Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô pronta Hoje eu tô prata Merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô pronta Hoje eu tô prata Merecedora de fé Merecedora de fé O brabo tem nome Dente e Gotávio Dois cliques, um, chante o VIP Tá de 10 a 0 nas presenças VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a filã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica em choque Tras inimigas soltou no bigode Se vir toda a pava é sacar do revólver Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda espinada Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Faz equipada que quero de som Moleca de bota, sorriso perfeito Perce no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caroli, guerreira Sempre onde passa, claro, pico, cheiro Na baladeira mais cobiçada De morena, rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro no peço Minha francesa e aí bem maquinada Aquela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Aquela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Merecedora de fé Apoio Graxa Suspen House 307 Ploc Ploc Ecerato Vapo Vapo Ave Maria, tinha que ser o georinha É meio de dezembro, eu tô com o pé direito E daqui a pouco Toda sem veja, pau no cu dos bicos sujos Em cima da bequinha, tô passando igual vulto Ela ficou pousada, já começa as puta tudo Loira, morena, ruiva, jabinha Toda siliconada, vários seguidores no Insta Ela se encorpa assim, os menoporistas Me trombou no bailão de robozão A chota pisca Me tromba no bailão de robozão A chota pisca Eu tô voando de tigua Teto solar aberto e as cachorra posa Fumando um de Amsterdã Na blote de maçã Do lado da gostosa Eu tô voando de tigua Teto solar aberto e as cachorra posa Fumando um de Amsterdã Na blote de maçã Do lado da gostosa É o DJ Otávio e não adianta Ave Maria, tinha que ser o Jorinha É mês de dezembro, tô com o pé direito em Acapulco Foda a cerveja, pau no cu dos ricos sujos Em cima da bequim que eu tô passando igual um vulto Elas ficam pousadas, já começa as puta tudo Loira, morena, ruiva, jabinha Tudo siliconada, vale o seguidor no lista Elas ficam assim, pros menapolistas Me tromba no bailão de robozão A chota pisca Me tromba no bailão de robozão A chota pisca Teu presente de Deus tá aqui na botinha Eu tô voando de tigua Teto solar aberto e as cachorra posa Fumando um de Amsterdã Na blote de maçã Do lado da gostosa Eu tô voando de tigua Teto solar aberto e as cachorra posa Fumando um de Amsterdã Na blote de maçã Do lado da gostosa Ave Maria, tinha que ser o georinha Teto solar aberto e as cachorra posa